E o canil da Polícia Militar de Presidente Prudente recebeu o reforço de dois novos recrutas. É uma dupla de pastores belga que chegou nesse mês. Os filhotes já estão sendo preparados para o trabalho de policiamento. Vai, fala a verdade. Pode se render ao japa e ao samurai. São os recrutas mais carismáticos da Polícia Militar. Recém chegados ao canil da PM de Prudente, os pastores belgas vieram diretamente de Goiás. É um criador que trabalha com cães, linhas de trabalho, fornece cães para o mundo inteiro, várias polícias do mundo inteiro. E fomos lá, selecionamos esses dois filhotes e estamos tentando ver se a gente consegue adequar o nosso trabalho policial. Mas nessa idade, nem três meses de vida, só querem mesmo é brincar. E como gostam, viu? Mas se engana quem pensa que tudo isso é apenas diversão. A brincadeira já faz parte do treinamento. Para o cão tudo é brincadeira. Para a gente é uma brincadeira, que é agradável para ele, mas a gente vai tirar o resultado, o propósito que a gente quer. Quer ver só uma peculiaridade que dá para ser notada também nessa fase inicial? Repara no samurai. Ele não larga o objeto e mesmo tão novinho, demonstra estar atento aos comandos. Poderá ser um bom cão de policiamento. Já o japa é curioso. Fussa em todo canto. Ponto positivo para se tornar um grande farejador. De acordo com a forma que eles vão se destacando na brincadeira, vai definindo o perfil desse cão. Mas é impossível não querer pegar, brincar, aproveitar o cãozinho, ainda filhote, né? É, isso é importante e o carinho faz parte do aprendizado. Vira uma parceria homem-animal que vai durar anos. Pelo menos um sete. Precisa ter cumplicidade e muito mais. Paciência e dedicação. Dedicação nos dias de serviço nossos, 100%. Eles chegando filhotes, né? Desde o início a gente já tem essa relação com eles. É para quê? É para a gente passar confiança para eles, eles sentirem essa confiança nossa e confiar em nós também. Para ter aquela relação do homem-cão. Toda essa dedicação traz resultado. Demora um pouco, cerca de um ano, para começar a acompanhar o trabalho policial nas ruas. Mas diz aí, com um fiel escudeiro desse do lado, pode demorar o tempo que for.